Boas pessoal, sou o Pedro Afonso, ou dv underscore tuner, como preferirem. Hoje vou fazer aqui um unboxing, a seguir vamos montar um computador, mas vou aproveitar e fazer o unboxing desta caixa, que é uma Abcon Core Cronos 350M, ou seja, M porque é uma mini tower. Então vamos abrir a caixa, para podermos ver por dentro melhor a caixa e as suas características, etc. Vamos dar aqui uma vista de olhos, obviamente. Quem gostar de montagens de computadores, etc, não se esqueçam, sigam na Twitch, que será a nossa plataforma de fazer live streams. Se quiserem seguir nas redes sociais, etc, também será simples. Eu posso colocar aí na descrição, se calhar é mais fácil. Pronto, agora já cá temos a caixinha então de fora. Tem aqui um filtro de pó removível, tem espaço cá em cima para colocar duas ventoinhas de 120, pelo menos, portanto, 240mm cá em cima. Tem uma lateral em acrílico, obviamente, para o preço da caixa. Posso adiantar que deve rondar os 35€, não deve passar disso à partida. O botão de power, o botão de reset, tem o indicador de ligado e do HDD, dois USBs 2.0, a ligação para os fones, a ligação para o microfone do headset, neste caso, ou e também um USB 3.0. Pronto, aqui por dentro tem um manualzinho, tem algumas coisas em chinês, obviamente, tem as situações em inglês, quer dizer como é que se instala a gráfica, instala a fonte, etc. Ora, o que é que traz mais, além dos cabos, obviamente, para ligar aqui o painel frontal? Traz o normal, o speaker, umas braçadeiras, etc. Pronto, em termos de refrigeração, à frente não tem nenhuma ventoinha, mas tem espaço para colocar, sem ver, duas, duas dá de certeza, para três não dá, quase de certeza, mas duas dá. Atrás tem aqui ainda espaço para uma ventoinha de 120. Pronto, e tem aqui ainda o slot para os discos, tem forma de passar os cabos aqui por trás para melhor gestão de cabos. A parte da frente, não sei se conseguem perceber, mas é toda perfurada, ou seja, ao colocarem aqui as ventoinhas, ele vai puxar o ar para dentro, obviamente, ajudar a refrigerar a máquina, em vez de estar a fazer tipo efeito estufa, que algumas caixas, infelizmente, o fazem, porque não tem uma boa refrigeração, ou seja, não entra ar fresco, e não entra andar fresco, a única coisa que se consegue fazer é tentar mandar o ar quente para fora. Bem, maltinha, aqui o unboxing simples e rápido, é mesmo essa a ideia, é fazer fast unboxings, para também não tornar os vídeos maçudos e chatos para vocês verem. Portanto, já sabem, é uma Kronos 350M, vamos colocar depois no nosso site e na descrição, eu coloco logo os links e tudo. Não se esqueçam de seguir twitch.tv barra dv underscore tuner. Fiquem bem e até à próxima. Obrigado.